E aí Não vi ele, medo da fumaça Jäger, Jäger tá embaixo Que filho da puta Morre? Diabo Você deve recorrer o defuser Reloading, cobre-me Só tem mais dois negócios Filipe e Jäger, então tá vindo só as cortes Eu segui o amiguinho ainda Mas o usuário foi recorrer Agora fudeu Deixa eu ver a escada Tá Aí ó Deixa eu ver Ah, o bomba é aqui embaixo? É Um operador amiguinho Você tem localizado uma bomba Vai fazer assim Vai fazer assim E aí Mais um Mais um Tá mais de esquerda Cinco pá Cinco pá de vinte, véi